Vamos lá, 18h51, girando a pauta aqui, o deputado estadual Nelter Queiroz fez um pronunciamento ontem na Assembleia Legislativa com uma denúncia grave contra a governadora Fátima Bezerra. O deputado Nelter sugeriu que membros do Ministério Público Promotores estariam sendo calados pela governadora por uma promessa de vaga no Tribunal de Justiça. A gente separou um trechinho do que disse o deputado, vamos acompanhar. Ó baileira, se é vergonha, deputado Getúlio, o Ministério Público Estadual aqui está sendo enganado por ela, porque tem uma vaga de um promotor para ser desembargador do Tribunal de Justiça. E ela está prometendo, eu não sei quantos promotores, essa vaga para o Tribunal de Justiça, enganando ao chefe, ao subchefe, a todos os promotores. E estão aí calados no Ministério Público. Não vi nenhuma ação forte do Ministério Público contra a governadora Fátima. Os crimes acontecem, os promotores não vão atrás. Cerrado o tempo. Está aí, denúncia grave de Nelter Queiroz. Depois que ele falou isso, Bulatinho, desculpa, só antes do seu comentário. Sim, sim, sim. Depois que ele falou isso, houve reação, o deputado Francisco do PT, que é líder do governo, disse que era muito grave a acusação que ele tinha feito, que ele precisava provar o que ele disse. E aí Nelter Queiroz tentou se explicar. Vamos ouvir o que ele falou depois que foi provocado aí pelos deputados do governo. E o promotor tem a obrigação de defender a sociedade. O que eu disse aqui, deputado Francisco, que vossa excelência falou, que eu estava dizendo a denúncia, que o Ministério Público está conivente, combinado com a governadora Fátima, de não investigar os crimes das mortes que acontecem por falta de cirurgias, por falta de exames, as mortes que acontecem nos buracos das estradas, por tudo o que está acontecendo no Ministério Público, não tomou uma ação forte contra a governadora Fátima Bezerra? Na rua baileira do governo de Fátima Bezerra? O que eu disse foi isso, deputado Francisco? E você chegou a dizer que eu disse que o governo, que o Ministério Público está conivente com o governo de Fátima Bezerra, em troca de uma vaga do Ministério Público para o Tribunal de Justiça. Vossa excelência quer colocar na minha boca essa frase? Eu não coloquei dessa forma. O que eu sei, deputado Francisco, e vossa excelência sabe, é que existe sim uma vaga que vai ser indicado pelo Ministério Público e consolidado pela governadora Fátima. E eu sei que Fátima promete alguns promotores, porque eu tenho amizade dentro do Ministério Público. Eu não falei que o Ministério Público está conivente. Deputado Francisco, se existir um homem aqui que não tem medo de promotor de justiça, é o deputado Nelta Queiroz, que já votou contra o Ministério Público, que reclama do Ministério Público, que denuncia coisas absurdas no Ministério Público. E aqui cabe a nós denunciar. Por que tem medo de promotor de justiça? Ele é o rei, ele não pode ser denunciado, quer dizer que o promotor nunca teve falhas, nunca participou de corrupção, o deputado Francisco tem medo de dizer isso. E eu sei que já existiu promotores aqui que participou sim. Bom, tá aí, né? É uma denúncia grave, né? Hoje teve uma reação. A Associação dos Membros do Ministério Público do Rio Grande do Norte soltou uma nota dizendo o seguinte, abre aspas, A fala do deputado Nelta é, há um só tempo, infeliz e não guarda sintonia com a realidade. O MP é órgão com autonomia e seus membros possuem autonomia funcional. A instituição foi erguida com o trabalho combativo de seus membros e mantém absoluta seriedade na atuação, não havendo espaço para partidarismo, proselitismo político ou atuação com base em simpatias ou antipatias. A seriedade é construída em trajetória, numa perspectiva de funcionamento correto da instituição ao longo dos anos. Perspectivas constitucionais de ocupação de vagas em tribunais, conselhos nacionais ou quaisquer indicações não mexem com a essência do Ministério Público e a vocação de seus membros, que é a defesa da sociedade e da democracia. O debate político partidário tem seus próprios atores e o Ministério Público não é um deles e nem se deixa usar por qualquer deles. Assim, na nota, a promotora Juliana Limeira, que é presidente da Associação dos Membros do Ministério Público. Nelta Queiroz, ele sempre é muito combativo lá nas falas dele da Assembleia pela atuação e papel do Ministério Público, até porque é papel também do deputado estadual, da própria Assembleia, fazer a fiscalização e atuação e acompanhamento do trabalho do Ministério Público. Notadamente, em anos anteriores, você via o trabalho do Ministério Público com mais avidez em cima de governo e você acompanhava um trabalho de maior divulgação do trabalho do Ministério Público em fiscalização. Não sei se devido à pandemia ou em decorrência da própria pandemia dos últimos dois anos, que nós tivemos uma mudança comportamentária, mudança do nosso labor, nosso modo de trabalhar, talvez isso tenha sido afetado também. Mas a fala de Nelta, ele sobe o tom, ele põe uma labareda muito forte, põe sim uma dúvida na atuação do trabalho do promotor, deixa, não deixa na entrelinha não, ele deixa claro que há um oferecimento da oferta. A vaga que vai acontecer é a vaga da aposentadoria da desembargadora Judito. Que já se aposentou. Mas já está com data no Senado, mas não tem ainda o processo estatado, né? Ela já se aposentou, o TJ está com... Não está com a menos porque convocou o juiz para assumir, mas já está, tem que abrir o processo para escolha. Tem que deflagrar o processo de escolha que vai acontecer internamente no Ministério Público para a escolha de quem vai ocupar essa vaga da desembargadora. Que é uma vaga legal, tudo bacaninha, não tem problema nenhum. Agora, falar que os promotores não estão atuando em decorrência dessa vaga para fazer favorecimento à governadora, aí é mais complexo e difícil de ser provado. Difícil de ser provado demais. E assim, realmente é um ataque muito forte à instituição do Ministério Público. E a nota foi à altura. Eu acho que se posicionou bem o Ministério Público, a promotora Juliana Limeira demarcou bem ali... Tem o território dela e a atuação de composição de qual é o papel do Ministério Público e como está trabalhando. Em defesa, exatamente. E assim, com relação a essa questão de que o Ministério Público não tem ações tão efetivas contra o governo, eu não penso assim, não. A gente tem visto algumas ações, sim. Agora, houve a diferença em relação desse governo Fátima, em relação aos governos anteriores. O governo Fátima, e aí a gente não sabe-se lá por quais motivações, e por uma questão estratégica, trouxe o Ministério Público para dentro da gestão. A gente vê muitas vezes atos do governo sendo assinados pela governadora e embaixo tem lá o promotor, o próprio procurador-geral de justiça, que agora é uma procuradora, né, Mulatinho? Convalidando aquilo ali, ajudando o governo na formulação dessas políticas. Isso acaba diminuindo os conflitos. Antes você tinha os atos governamentais, claro, com a fiscalização do Ministério Público, e aí muitas vezes o MP não concordava com aquilo ali, e aí entrava com a ação, abria inquérito, fazia investigação. O processo mudou um pouco. Há uma postura mais colaborativa, digamos assim. E aí os promotores se sentam com representantes do governo, formulam as políticas, e aí muitas vezes, inclusive, anunciam junto. Eu lembro, o Nelta está falando sobre a saúde aí, o governo anunciou, quando foi anunciar a questão da regulação da porta do Valfredo Gugel, você lembra quem foi que veio dar entrevista aqui para praticamente anunciar a proposta? Foi a promotora, Iara. Então, assim, a política foi construída junto com o Ministério Público. Então, é claro que num cenário como esse, os conflitos diminuem. Os conflitos são reduzidos. Eu não estou dizendo que é perfeito. Não, até porque é preciso que o MP tenha a sua autonomia. E outra coisa, ter uma postura colaborativa com o governo, ou ajudar o governo na formulação dessas políticas, não exibe o Ministério Público de continuar acompanhando, não. A responsabilidade total, ela é do governo. Ela pode ter assessoria, ajuda, a colaboração do MP. Mas, em último grau, quem responde é o gestor público. Então, eu vejo dessa forma, Mulatinho.